A sanção presidencial dos incentivos de certo. E aí o Natal Iluminado de Caxias. Túnel aqui muito bonito, a Avenida Senador Alexandre de Costa. Essa é a visão que o turista e que o visitante tem quando chega em Caxias, nesse período aqui do Natal. O Natal Iluminado, pelo terceiro ano consecutivo sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Caxias. Legal, as árvores aí, todas iluminadas também. Os árvores do canteiro central.